John Petrucci, ou João Petruccio, vamos chamar de João Petruccio, tá? Um dos maiores guitarristas do planeta dessa nossa galáxia, sim! Uma das minhas grandes influências, escutei muito, ainda escuto, tá? Tanto o Dream Theater, como o trabalho solo dele, enfim, acompanhei muito, acompanho a carreira do cara e o cara é espetacular, tem que bater palma para o profissional. Enfim, hoje eu vou reagir depois de muitos anos sem ver esse material, que é a famosa videoaula Rock Discipline do João Petruccio. Eu acho que todos os guitarristas da década de 90, anos 2000, passaram por essa videoaula. Porque era tipo, a videoaula do cara que toca rápido, do cara que passa os exercícios para você ficar rápido, sabe? Então, assim, todo mundo queria isso, né? Mas antes de começar tudo, eu peço para você, meu amigo, já que você veio aqui para ver eu reagindo a uma videoaula do João Petruccio, o cara das escalas, o cara da velocidade, você que quer dar um up nesse teu conhecimento de improvisos, já que o João Petruccio é um mestre nisso, dá uma sacada no meu novo curso de guitarra que é nada mais, nada menos que isso, improviso na guitarra. Então, você que é aquele cara que fica decorando desenho de escala, shape, fica dando tiro no escuro ali, sem saber para onde vai, questão do improviso, do uso das escalas, arpejos, pentas, modos, dá uma clicada no link aqui na descrição e fixar nos comentários também, tá? Conversa com o pessoal lá no chat, adquira o curso que você vai sair um João Petruccio da vida depois desse curso. Redes sociais aparecendo em algum lugar aqui da tela, vai me seguindo lá no meu Instagram também. E o mais importante, você já sabe o que é, se inscreve aqui no canal. Sem muita conversa, vamos ao que interessa. Então, bicho, o João Petruccio, ele é um cara bem certinho na linha, né? Ele começa aqui mostrando alguns alongamentos, né? Vamos dizer assim, porque ele encara a guitarra como se fosse um maratonista, né? Como se ele fosse um cara do esporte lá que você tem que fazer o alongamento antes para não se machucar, né? Não machucar seus músculos, como se você estivesse fazendo musculação. Tem um lado que faz sentido, tem outro que não faz tanto, isso aí é bem relativo, sabe? Ao meu ver. Eu, durante toda a minha vida, claro, eu não fiz tantos shows como o João Petruccio fez, eu não tenho a carreira do João Petruccio. Mas, assim, com a minha experiência, eu acho que eu nunca fiz esse negócio de alongamento antes de tocar. Eu já tive algumas dores nas costas, sim, mas eu acho que é porque está relativo com o meu problema de coluna, eu tenho problema de coluna. Eu passei muito tempo, né, tocando, viajando e eu acho que isso, de alguma forma ou de outra, afetou minhas costas. Eu tenho uma dor muito forte desse lado aqui. Mentir! Desse lado aqui, que é o lado onde a correia da guitarra passa. Não sei se foi a falta de alongamento, né, mas, assim, eu acho que dependendo da situação e até mesmo pelo que você toca, cara, não precisa ter esse mindset, como vocês gostam de falar bonito, esse pensamento de atleta, né? Cara, você está tocando guitarra, bicho, você está tocando, você não está correndo lá na Interlagos, você não está fazendo musculação, você está tocando guitarra, cara, sabe? Então, assim, eu acho que é relativo, aí depende se você tem algum problema na sua estrutura óssea, se você passa muito tempo com o instrumento em pé, se você toca acordeon, né, que é um instrumento que pesa aí, sei lá, quantos quilos, uns 10 quilos, 15, não sei, enfim. Mas guitarra, cara, é um instrumento leve, você está ali se divertindo, eu acho que não precisa toda essa metodologia, esse militarismo aí, não, não, você tem que se alongar, e aqui, volta e meia a gente vê uns carinha aí, sobe no palco a primeira vez, aí está, né? Tudo bem, tudo bem, não vai matar você fazer um alongamentozinho, né, João Petrúcio? Bem, aqui ele está mostrando alguns tipos de exercícios para a mão esquerda, mas para a questão do aquecimento, não é nem para a velocidade, como ele fala, né? É um tipo de exercício que funciona, assim, quando você está no meio termo ali na guitarra, sabe? Depois que você pega a prática, cara, depois que você já está com anos aí tocando em estrada, estúdio, está um profissional, profissionalzão da música, é, isso aí meio que fica afastado, sabe? Meio que não vai funcionar mais. Você tem que encarar esse lance da guitarra como se fosse uma droga, sabe? No começo a gente começa ali com uma determinada substância que faz efeito, depois de um tempo essa substância não vai mais fazendo efeito, você vai passando para coisas mais pesadas, está entendendo? Então é basicamente isso aí, ó, que exemplo eu dei, né? Com a guitarra também, mas assim, são coisas funcionais, como eu falei, para quem está ali no meio termo, começando, funciona para você ter uma memória motor aqui dos dedos da mão esquerda, sabe? Ele está mostrando aqui alguns exercícios para a mão direita, o lance da palhetada alternada, né? É porque ele é muito, como eu falei, ele é muito, ele vai por etapas assim, né? Ele começou mostrando da mão esquerda, depois foi para a mão direita, mas isso aí você poderia matar dois coelhos com uma cajadada só, como diz o ditado. Por exemplo, cara, mão direita e mão esquerda, ou mão esquerda e mão direita, tanto faz, mas elas trabalham juntas, principalmente quando você está nesse lance aí de solos e tal, né? Então assim, um exercício só, né? Por exemplo, esse que ele mostrou agora, dá para trabalhar mão esquerda e mão direita, porque você está trabalhando as duas juntas, a não ser que você isole a mão esquerda e fique só tocando aqui com a mão direita, que eu acho, assim, perda de tempo, entre aspas, porque você poderia estar trabalhando as duas juntas. Então, como eu falei, você mata dois coelhos com a cajadada só. Então assim, cara, treinar só a mão esquerda, treinar só a mão direita, para mim, assim, é um pouco perder tempo, porque você poderia estar otimizando, né? Palavra bonita, esse tempo aí e trabalhando as duas mãos. Eu vejo assim, cara. ContinuirA a�� astronose, tão, cältado, tênado, 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 tênado. Agora aqui é controI었어요 com strategiais comended bedroom concordista, para depois. Três, quatro let me demonstrar o versoiro 싫名o das mitraiinais e metronómi. Está Fernando, esse então seria dois annyvos per beat. Três, quatro E agora tripletes, que são três notas para o beat. Tessinas. Três, quatro. A próxima divisão é 16th notas, quatro notas para o beat. Semi-coxia. Três, quatro. Now we're getting a bit faster, the next division is six notes per beat, or 16th note triplets. Sestinas. And the last group is 32nd notes, or eight notes per beat. Confusa. Três, quatro. Esse ponto, eu acho que é o ponto-chave da técnica da precisão quando você é guitarrista e quer improvisar, quer tocar as escalas ali com fluência. Leitura rítmica, divisão rítmica, célula rítmica. Fusa, cestina, semicoxia, coxia tecina, semínima, mínima. Cara, você tem que ter o mínimo conhecimento dessas células, tanto na teoria como na prática, para sim você ter uma consciência, uma precisão maior na hora da tua improvisação. Então, foi basicamente o que ele mostrou aqui. Ele mostrou algumas células rítmicas com metrônomo, outro ponto-chave que você precisa ter na hora do seu play, no seu conhecimento. Metrônomo, conhecimento, divisão rítmica, célula rítmica. Cara, isso é o ponto-chave. Então assim, você que não dá bola para isso, você vai, infelizmente, você vai continuar sendo um guitarrista meia-boca para o resto da vida. Então, você quer ser um guitarrista meia-boca para o resto da vida? Não! Então estuda isso, cara. Procura um bom professor que ele vai te auxiliar legal nesse quesito aí, tá? Outra coisa a ter em mente é que a técnica que você usa quando você está jogando lentamente deve ser a mesma técnica que você usa quando você está jogando rápido. Em outras palavras, quando você está jogando lentamente, você está programando na sua técnica. Então quando você joga rápido, seja consistente na sua posição de mão e também na sua posição de lado, na sua direita e na esquerda. Está aí um lance que ele falou muito interessante, cara. A sua técnica tem que ser exatamente igual quando você toca devagar e quando você toca rápido. Tem muitas pessoas ainda que ficam na nóia, né? Ah, eu vou colocar muita distorção, eu vou usar ligado, eu vou usar aqui a pedaleira, um amplificador a meu favor para tocar rápido. Não, cara! Eu sempre vi a guitarra e esse lance da técnica dessa forma também. O que você faz devagar, bem, você tem que fazer da mesma forma, rápido e bem. E tocando sem distorção, vocês vão ver ainda, ou já viram, eu acho que ele exemplifica alguns desses exercícios em altas velocidades, o metrônomo lá em cima, como vai acontecer daqui a pouco, com som limpo, né? Então assim, não tem maquiagem, não tem enrolação. É o clean da guitarra e ele mandando o braço ali. Então tenham isso em mente, tá? Eu levo esse pensamento para a bateria também. Tipo assim, o que você faz com as mãos, você tem que fazer com os pés. Seja em velocidades baixas ou em velocidades altas. Então vamos lá, Petrúcio! Ok, here we go! Here we go! Ta em quantos BPMs aí mesmo? Vamos ver aqui, em 160 eu acho. 160 BPMs. Ta fazendo aí semicolcheia, né? 4 notas por tempo, 160 BPMs. Vai aumentar Deixa eu ver Aumentou pra 175 BPM Semicolcheia Clean sound, som limpo Sem enrolaçãozinha com distorção Com atorchamento de distorção Ligado, nada Palhetado alternado na raça Limpinho, 175 BPM Vai aumentar Vamos ver 185 BPM Vai aumentar 200 BPM Ah Wagner, agora ele colocou distorção Cara, ele é João Petruccio Ele pode, né Se ele tirar a distorção Se ele tocar sem guitarra Se ele fizer na boca Isso aí vai sair bonito 200 BPM Totalmente limpo Sem sujeira nenhuma Palhetado alternado Semicolcheia Cara, tinino Treina sim, bicho É isso aí Mas essa vez Com a sexta nota tripleta Você vai jogar 6 notes Per beat E é baseado A 3 nota Per string Pattern Em E minor Então, aqui vai E minor 16, né? 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Foda Ele é exemplificado Ele é... Até enrolei na fala aqui Vendo o cara destruindo Ele começa em um determinado tempo E depois ele com cestina Que já é uma célula difícil de ser executada 6 notas por tempo Dependendo da velocidade E depois ele dobra ali o tempo O andamento E com certeza Fica mais difícil na execução Porque fica mais rápido De você colocar 6 notas Entre as batidas ali A cestina E ele faz isso com perfeição Existe muito Eles trabalham muito Cestina No Dream Theater Basicamente assim É meio Já é a praia do Petrúcio aí Ele trabalha muito As músicas deles Do Dream Theater Em cima Dessa célula, né? Tem muito isso aí Muito show Cara Essa videoaula Videoaula, viu? Ela é bastante completinha Assim Bem didática E você encontra ela aqui no YouTube Sim Só você digitar John Petrucci Rock Discipline Ó Vou ler alguns tópicos dela aqui Ó Que faltaram Eu dar uma olhada aqui Porque senão vai ficar um vídeo gigantesco, né? Quem sabe eu faça em outro Outro vídeo e tal Mas saca só, cara About Influence Ele falando sobre as influências dele Então assim No tempo não tinha YouTube, né? Pra você digitar John Petrucci E aparecer milhões de vídeos O cara falando Dando entrevistas Lives e tal Então era tudo Resumido nesses Nesses materiais aí Então ó Right Hand Technique Peaking Arpeggios Técnica da mão direita, né? A palhetada pra arpeggios, né? Aquele lance do sweep Ele mostra aqui também Leeson e Berklee Deve ser algumas aulas lá da Berklee, né? Que ele estudou lá e tal Left Hand Technique Legato Plain O lance do legato na mão esquerda, né? A técnica About the band Sobre a banda Ele deve estar Ele não Ele deve estar falando Não, ele está falando sobre O teatro dos sonhos, né? Right Hand Technique Sweep Peaking Mais alguns exemplos Sobre essa técnica Sweep Peaking Writing with the band Eu acho que ele está falando aqui Sobre escrever Como ele compõe, né? As músicas do teatro Do teatro dos sonhos Enfim, cara Tem vários temas aqui Nessa aula Tem uma parte que ele Ele mostra o setup dele, né? Aquele lance que todo mundo gosta Guitarras e amplificadores E o pedalboard E bem, o que é que eu acho agora Da Rock Discipline Do João Petrúcio? Bem, cara É uma videoaula bem didática Bem prática Ele procura condensar Todo o conhecimento dele Em uma hora E quanto, meu Deus? Uma hora e cinquenta e sete Quase duas horas ali, né? Com alguns temas Bem importantes Para quem quer Desenvolver Os dedos Vamos dizer assim, né? Para quem quer Dar uma Uma apurada aí Nessa parte De mão direita Mão esquerda Palhetada alternada Exercícios Quer desenvolver Essa parte Eu acho assim Para o cara Que está iniciando Eu acho legal Pegar a ideia Acompanhar Fazer os exercícios Porque vai te ajudar Me ajudou, cara Lá Quando eu estava Desenvolvendo esse lado Eu assisti muito Essa videoaula E eu desenvolvi, né? Com esses exercícios E tal Depois Eu aconselho Fortemente Você buscar Sobre harmonia Sobre outros assuntos, né? Essas aulas aí São apenas Pequenas ferramentas Pequenos apoios Que a gente tem Na nossa jornada Que vão Nos ajudar Sim, tá? Então fica aí Rock Discipline João Petruccio O que é que você acha Dessa videoaula? Você já assistiu? Você já fez Esses exercícios? O que é que você acha Sobretudo Comenta aqui Nos comentários Redes sociais Aparecendo em algum lugar Aqui da tela Vai me seguindo lá Me segue no meu Instagram E o mais importante Se inscreva aqui no canal Até o próximo video Valeu Um abraço E aí